Comprei iShares Large Cap 50. Pronto, é isso, João Patrício, é isso mesmo. Desde que não tenhas no teu portfólio individualmente as empresas que estão aí, porque, repara, é redundante tu comprares Amazon, Facebook, Microsoft, Google, Alphabet, e depois compras um ETF onde estão essas todas. Isso é redundante, não faz sentido fazer isso, ok? Porque, repara, se sobe muito, sobe muito, as tuas ações individuais e o ETF, se desce muito, como aquilo está hiper relacionado, isso na estatística até se chama colinearidade, que era, é correlação, está demasiado correlacionado, está bem? Porquê? Porque essas empresas individualmente também estão dentro do ETF, está? Tenho só cuidado com isso.